Olá pessoal, bem-vindos a Batisteia Homestérios, eu sou o Joselito, a Iva está lá dentro de casa, ela continua ainda, já melhorou bastante, mas continua ainda com aquela gripe, aquela coisa pareça, aquele piso, e eu prefiro que ela fique lá dentro, porque a temperatura está bem fria, agora já começou a esquentar um pouquinho, mas assim continua aquele ventinho frio, isso não é bom para quem está se restabelecendo de uma gripe, então ela está lá dentro e eu vim aqui gente buscar, olha só, ela pediu para vir buscar aqui uma abóbora, olha, essa aqui é uma batam, baraná squash, na realidade essa aqui é a baraná squash, a batam misturada com a abóbora menina, abóbora menina, vocês lembram que a gente já falou aí, que ela deu uma misturada para você ver, olha, está mais compridinha aqui, a abóbora batam geralmente é igual essa daqui, olha, igual essa assim, bem mais curtinha, então essa é a abóbora batam, o baraná squash, mas olha só, aqui nós temos essa daqui, olha, olha só, está mais compridinha, ainda está verdinha, geralmente nesse estágio, ainda tem uns verdes aqui, você vê, geralmente nesse estágio, a batam já está toda cremezinha, mas essa daqui, acho que por ser misturada, gente, e essa foi a única, a única planta que sobreviveu ao ataque dos besouros, né, o besouro da abóbora, né, que esse ano atacou demais aqui, viu gente, olha só, já tem um aqui, olha, está bem aí, Lili, o que que é isso Lili? Lili estava ali, ela não pode me ver por aqui, mas gente, foi a única que sobreviveu, as outras abóboras, todas, as squash, tudo foi, né, foi, foi destruída pelo besouro, gente, até a pouco eu estava vendo aqui alguns, eles ainda estão aqui, passeando nessa, nessa planta, mas olha só, apesar de algumas ramas ter morrido, olha só, ainda está verde aqui, então, quer dizer que essa planta, ela é bem resistente, ou seja, a gente vai guardar a semente dela, para plantar para o ano que vem, apesar de ser um cross, né, uma polonização cruzada, né, mas a gente não tem problema nenhum com isso, né, ela é saborosa, de qualquer forma, nós já, nós já colhemos dela aqui, né, e já usamos, e já fez sopa, né, olha só como está essa pimentinha aqui, ó, uma laguetinha, gente, então, a Iva já fez sopa dessa abobrinha aqui, e uma maravilha, viu, olha só, e ela é bem produtiva, essa plantinha já deu aqui, umas oito ou mais, ou mais frutos, né, tem mais aqui, olha só, essa daqui já está no ponto também, olha, quando a, quando isso aqui está, deixa eu ver se vocês estão vendo, peraí, 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 deixa eu pegar aqui, olha só, quando esse aqui está, está marromzinho também, seco, então é sinal que ela já está no ponto de guardar, uma coisa que você pode fazer é apertar, né, com o dedo, ou com a unha, né, se você, você vê que ela está forte, já está dura, então é sinal que está no ponto, essa daqui não está ainda, está meia verdinha aqui ainda, né, então, para guardar, ela não está boa, está boa para comer, você pode fazer, você pode fazer sopa com ela, fazer tudo o que quiser, mas para guardar, não está no ponto ainda, olha aqui, gente, olha, olha o visor aqui, olha, olha, e esses são duros, viu, gente, muito duros, não tem, mesmo quem utiliza, é, produtos, né, químicos, é, não consegue, não consegue, é difícil destruir esse besouro, então, olha só, é aí, ele pediu, para vir buscar aqui, uma abóbora, né, para, para fazer uma sopinha, nada melhor do que uma sopinha no dia frio, né, e nos dias que a pessoa não está muito bem, né, com o caso da Ivo, com gripe e tudo, né, eu estou um pouco fanho também, eu estou sentindo minha voz um pouco, mas assim, graças a Deus eu não estou sentindo nada, não, então, olha aí, essa daqui, olha, como a rama, a rama secou, ou ela estava muito pequenininha e o frio chegou, né, então, ela não foi mais para frente, mas com certeza vai fazer o maior sucesso na sopa, né, então é isso, gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá, levar isso aqui para, para eu fazer aquela sopinha maravilhosa. Vamos lá, 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 vamos lá E assim ficou pronto. Se inscreva no canal. 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 Que Deus abençoe vocês. Tchau gente linda.